Música Presidente Senertê, russo militante, a total as interesse Estado, li o interesse partido no privado. Segunda lei, presidente partido Senertê, a mutu coestrutura Partido União, militante no partido aliado PD, como aniversário partido Senertê, a mutu coestrutura de se年 Amém. 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 e em 2007 e está livre a moto começa esse grupo aqui e eu em loro e está na verdade a gente está botando a TV zona mas é uma mulher negra de Ancadá, CNRT e é uma militante, simpatizante a moto estrutura e é uma rio atos tudo resi na liga gabã na liga halã tem o serviço para responsabilidade e nós temos que ver com o fofiar com a Ita e está muito com a Mbote o Partido Irane a ver que a Tata e todos se juntaram bot não temos a responsabilidade de bot ou a não ir a ter aniversário do Partido CNRT para a Luzão e o tema consolida a força do Partido CNRT onde mantém firme, sólido dame, comprometido onde há o desenvolvimento da nação no povo e a prosperidade e a cerimônia temos que irá a Luzão no Guzmão que tem presente pintura ou se equipa pintor Agostinho da Costa Adriano Verdial Giamen para a Luzão e a Luzão e a Luzão e a Luzão